Fala galera da V Notícia e se você tem vontade de dirigir uma Lamborghini real assista essa V Notícia até o final que é show de bola Galera, antes de começar aí, se você quer participar de um forfã no R Factor 2 amanhã, dia 28, às 20h e 40min será o quali e às 22h será a corrida de 30min ali a gente vai estar falando mais sobre o espaço aí que a gente vai estar disponibilizando no R Factor 2 e em outros simuladores que eu vou estar trazendo, eu e o Edson, vamos estar trazendo para vocês amanhã, vamos fazer uma transmissão dessa corrida também o único requisito é que você se registre, que eu vou deixar o link na descrição do site do A V Notícia e ali vai ter toda a informação que você precisa, vai ter o formulário ali você vai responder coisinhas simples para poder se registrar, para participar desse forfã, então se você gosta de Factor 2, você não pode ficar fora dessa, aproveita para estar nesse dia histórico aí do AD Nacional. E vamos falar de Assetto Corsa Competizione que veio aí hoje em público lançar aí o seu novo campeonato, o seu campeonato aí oficial que eles vão estar trazendo para todos aí que tem o game. A Curos junto com a SRO e Esports GT Series estão fazendo um campeonato aí, show de bola, bola, esse campeonato vai ser dividido em duas categorias, a categoria oficial, a categoria pró seria dos pilotos, seria dos pilotos oficiais, pilotos de esportes mesmo que tem equipes grandes, equipes envolvidas, esse campeonato começaria em Monza para os pilotos já de equipes e esportes, para pilotos amadores, para pilotos online, que seria a maioria do caso, a maioria dos pilotos, esse sim teria, seria o Silver, seria os pilotos da categoria Silver que poderiam participar via Prats ali, via tomada de tempo no próprio jogo, poderia entrar no ranking de classificação, que vai ter cinco pistas para você virar tempo e dali desse ranking, os cinco melhores vão ser classificados aí para ter a oportunidade de andar no Lamborghini real, ter aula de pilotagem e andar com os melhores pilotos aí do mundo. Então, é bem provável aí, como a gente já espera, que a Kunos venha trazer aí um sistema online que faça a concorrência com a Race, isso é que muita gente espera, realmente eu acho, espero que isso aconteça, porque isso vai ser bom para todos nós, quanto mais concorrência fica melhor para o mercado, fica melhor para nós pilotos poder escolher aí qual serviço a gente quer e as empresas ficam disputando entre si para que tenha a nossa atenção, isso é show de bola, deixa aqui nos comentários se você acha legal essa competição, você vai participar dessa competição, eu com certeza aí vou dar minhas voltinhas, infelizmente não tenho tanto talento assim, mas eu vou participar com toda certeza. Galera do AVE Notícias, eu vou ficando por aqui, não se esqueça do convite, aproveita, a corrida é amanhã, o Farfã é amanhã, assiste até o final do vídeo, que tem aí também outras ligas aí, que sempre o espaço está aberto aqui no AVE Notícias, para anunciar a sua liga, o seu Farfã, então se você tem a liga em Farfã e quer anunciar aqui e no site AVE Notícias, tem o e-mail também na descrição, para você estar mandando material para a gente, para poder ser divulgado aqui no AVE Notícias, e eu vou ficando por aqui, um abraço para você, compartilhe esse vídeo, visite o nosso site AVE Notícias, a gente sempre posta ali as novidades antes do AVE Notícias diário, aqui à noite, então eu conto com o apoio de vocês, compartilhe em todas as redes sociais, um abraço e até amanhã galera! AVE Notícias 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 AVE Notícias